Vamos falar então do Paraná Clube com a Mariana Becker, porque o Paraná Clube tá aí em preparação a mil, digamos assim, pro jogo do próximo sábado diante do Andraus, Mari. É isso, boa tarde TT, boa tarde pra todos os nossos ouvintes. É isso, o Paraná tá se preparando aí todos os dias fazendo os treinamentos. Hoje treinou pela manhã lá na Vila Capanema e inclusive o técnico Marcão falou com a gente, ele falou aí contra o jogo contra o Toledo. Inclusive uma das coisas que ele ressaltou é que eles não tinham muito conhecimento sobre a equipe do Toledo, eles não tinham como ver, como saber como era o Toledo. E que dessa vez contra o Andraus eles conseguiram ver o primeiro jogo do Andraus, apesar do Andraus aí ter provavelmente uma equipe um pouco mudada pra esse segundo jogo. Mas ele pelo menos conseguiu ter uma ideia e ele falou aí como tá sendo essa preparação em cima do conhecimento sobre o adversário. É, nós já temos, quando o Toledo a gente foi na escura sem conhecer o adversário, não tinha informação de nada. E tivemos uma grata surpresa defensivamente, eles foram muito bem, conseguiram nos controlar o primeiro tempo, né. E contra o Andraus já temos o material, já estamos analisando. Nós viemos aqui no sábado pra assistir o jogo deles. É uma equipe que tem uma boa organização, tem uma atenção ofensiva, assim, muito vertical, que a gente tem que ter cuidado. Uma boa bola parada, que nessa divisão usa-se muito a bola parada. São coisas que a gente vai ter que ter atenção. Então a gente já tá fazendo análise diluída durante a semana das fases do nosso adversário pra trabalhar em campo. Hoje a gente vai, saindo daqui, eu vou fazer a análise deles, passar pros atletas, pra gente ir pro campo trabalhar, pra que a gente consiga aproveitar o que eles nos dão, os espaços que eles nos dão. E também tentar minar a parte forte deles. Aí então o técnico Marcão falando sobre como eles estão se preparando pra enfrentar o Andraus. E ele também falou, depois desse primeiro jogo aí, desse primeiro teste, o Paraná foi bem, né? Teve uma boa atuação no primeiro jogo contra o Toledo. E ele falou sobre manter a mesma equipe. Olha, eu, graças a Deus, eu tenho hoje a possibilidade de manter a mesma equipe, né? A gente sabe que o enturasamento é necessário, mas eu tenho todo o grupo na minha mão hoje disponível. Quer dizer, todo não. Acabamos perdendo um atleta por lesão, o futebol tá fora, né? Então, eu já tenho uma perda. E a outra é o Adílio, que infelizmente o pai dele faleceu ontem, teve que viajar. Então tem a falta desses dois atletas. Mas, independente de quem vai entrar jogando, não vai mudar o meu estilo, não vai mudar o estilo do Paraná. É o que cobra os atletas na identidade. Independente de quem entra, já sabe o jeito de trabalhar. Porque vocês não estão me acompanhando dia a dia, mas eu procuro trabalhar todos os jogadores nas mesmas coisas. Tanto a equipe considerada de cima e a equipe considerada de reserva. Coisa que eu não gosto de dar essa nomenclatura, porque todos hoje são importantes. A gente sabe o futebol, que antigamente tinha time titular. E aqueles 11, se não machucassem e não tomasse cartão, era aqueles 11 que entraram. Hoje mudou muito, né? A gente sabe que tem essa rotatividade. Mas, independente de quem entrar, tenho certeza que sabe o que tem que fazer. E estamos criando essa identidade do Paraná nessa competição, sabe? Então, a gente sabe que quanto mais eu puder repetir a equipe, melhor. Tá aí o Marcão falando sobre o time, né? Que ele pretende repetir o time. Ele tá dizendo que sabe que o entrosamento é importante. Ter uma sequência aí da equipe é muito importante. Mas ele vai ter um desfalque certo, né? Da equipe que começou contra o Toledo. O lateral Furlan não vai estar à disposição. Ele teve aí um inchaço no joelho. Falaram que não é nada demais. Mas que preferiram poupar ele desse jogo. A gente viu no primeiro jogo, né, Jana? Que o Furlan foi muito acionado. Ele participou muito do jogo, né? Foi muito... Teve uma boa atuação. E que talvez faça falta aí na equipe. É, exatamente. Dentro dessa proposta do Paraná Clube ser um time ofensivo, né? Que procura o jogo. O Furlan se encaixou muito bem. Teve uma ótima estreia pelo Paraná Clube. Inclusive, já no finzinho do jogo lá, os 49 do segundo tempo, teve aquela cobrança de falta que o Rafael Furlan cobrou com muita perfeição. E foi a grande defesa do Vinícius na partida ali. Ele que fez boas defesas, mas mesmo assim, né? Não conseguiu segurar o Paraná Clube. Então, acho que é um desfalque que vai ser sentido. Mas eu acredito que é uma oportunidade também pra ele testar novos jogadores, né? O Paraná tem vários jogadores à disposição. Alguns entraram no segundo tempo do jogo contra o Toledo. A gente viu que é um elenco que tem capacidade de brigar forte no Paranaense. É o começo da competição. E eu acho que o grande desafio é justamente conhecer os adversários, né? De saber como cada um joga. O Toledo era um time bem diferente do que eu acho que vai ser o Andraus. É um time muito jovem, inexperiente. O Andraus eu acho que já traz um pouquinho mais essa bagagem, né? Esses jogadores que passaram por vários clubes e que tem talvez um pouco mais de potencial nesse sentido de enfrentar uma competição tão curta, decisiva a cada jogo, né? Então, acho que vai ser um grande confronto. E a possibilidade do Lucas Gadelha voltar também, né? Que foi um jogador que foi muito bem no jogo treino contra o Operário. que ficou gripado, não pôde estrear pelo Paraná, não foi nem relacionado para a partida e que agora pode ficar no banco de reservas. Tem um bom histórico esse ano. Fez seis gols na temporada em 15 jogos pela A2 do Paulista, pelo Monte Azul. Então, exige também essa expectativa. E eu acho que é o momento de você começar a colocar também esses outros jogadores que chegaram por último no Paraná Clube e que podem ajudar dentro dessa proposta do Marcão. É, o Marcão até falou que o substituto direto aí do Furlan é o Tauã. O Tauã também é jovem e ele chegou no Paraná, foi um dos primeiros reforços. Então, ele está com o Marcão desde o começo e o Marcão falou aí como seria essa mudança do Furlan para o Tauã no esquema de jogo. O Furlan é um atleta mais experiente, mais cadenciado, tem uma boa leitura de jogo e o Tauã é um cara mais agudo. Eu acredito que eu ganho um pouquinho mais ainda de ofensividade que é um cara mais agudo. Não que o Furlan tenha deixado a desejar, não. Pelo contrário, foi um dos caras que foram muito bem no jogo, foram os melhores da partida para mim. Mas é um estilo diferente, né? O Tauã é um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais novo, algumas experiências, mas total tranquilidade para colocar eles porque o Tauã está desde o início comigo aqui, demonstrou um crescimento muito grande na parte tática e independente de se o Furlan jogasse ou não, o Tauã é uma das peças que eu conto muito. Então, ele vai ter a oportunidade de jogar e tenho certeza que vai tomando o recado. Ah, e provavelmente, então, quem entra no lugar do Furlan seja o Tauã, que é o reserva direto dele. E aí o Marcão explicou que a gente viu, né, Jana, o Furlan muito agudo também e o Marcão falou que o Tauã é mais agudo ainda. Pois é, deve ser. Um time ofensivo, né? Então, acredito que vai substituir a altura ali. O time do Paraná Clube é um time que é experiente, mas tem jogadores jovens também, né? Até porque tem os três que subiram da base, tem o Felipe que já estava no Paraná Clube. Então, é um time que tem uma média de idade ali de 26 anos. Então, acho que é uma mescla boa, assim, né? É claro que a gente precisa ver outros jogos, precisa ver outras combinações aí, outros duelos, porque a gente vai ver dois times que estrearam bem. Estrearam com vitória, o Andraus vem, né, animado, enfrentou o Grêmio Maringá. Então, acho que a promessa é de um duelo talvez um pouco mais equilibrado do que foi o da estreia, né, Dalek? Com certeza, acho que vai ser mais equilibrado para os dois, até por conta dessa questão de informação, né? Você saber como outro time joga, saber características melhor, né? Você não tem que ficar garimpando de buscar realmente um a um de jogador para procurar como é que é, como é que funciona, como ele joga. Então, você tendo um jogo como base, principalmente um jogo de vitória dos dois times, Já tem 90 minutos ali, né? Você já tem pelo menos 90 minutos para saber como o time pode se comportar em campo, né? E o que fazer de estratégia, tanto de um lado quanto do outro. Essa mudança até preocupa um pouco, porque o Marcão falou que o Furlan cadencia mais. E daí vai a questão da experiência também, né? Porque ele sabe no momento de ser agudo, né? Ou talvez seja um jogador que ainda não está tão maduro. E por isso ele considera muito agudo, né? Daí é aquele cara que vai atacar muito e às vezes vai acabar deixando um espaço, né? Então, tem que fazer um trabalho melhor ali nessa função, principalmente para um dos volantes cair por ali, para ajudar na marcação, principalmente. E como só é o único substituto que tem, né? De ofício. Direto, pelo menos, né? Ele vai ter que testar. E isso é uma oportunidade também para o jogador ir ganhando um pouco mais de rodagem e saber como ele pode ajudar o Paraná em momentos importantes. É isso. O Paraná, então, faz o último treino amanhã lá no CT Ninho da Grália. Treinou hoje na Vila Capanema. Até treinaram hoje na Vila Capanema para deixar o... A coletiva foi lá. A coletiva foi lá. A coletiva foi lá. A coletiva foi lá. Mas treinaram hoje na Vila Capanema para deixar o gramado descansar amanhã para poder ter jogo no sábado. Então, amanhã, CT no Ninho da Grália. Treino no CT Ninho da Grália. E aí, sábado, então, o jogo.